Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Vim aqui apresentar pra vocês, trazer as novidades da Tô Podendo, certo? Ela trabalha aqui com a coleção incrível, gente, na moda feminina. Vamos conferir o vídeo, certo? Olhem só, lindos conjuntos, vestidos. Todos eles têm um preço único de R$ 9,00, tanto os conjuntos quanto os vestidos. Eles são na malha London, é um tecido super confortável, estica bastante e não fica transparente. Aí tem os vestidos e tem os conjuntos e também macaquinhos, viu gente? Macaquinhos, vestidos e conjuntos. O valor fica de apenas R$ 9,00. É um valor único, R$ 9,00 pra atacado. Tem variedades em modelos, estampas, bem opcional pro cliente, certo? Ela envia pra qualquer lugar do Brasil através de excursões, transportadoras. Eu vou deixar os apps de venda, né? Que nem eu deixei o cartãozinho passar no início do vídeo. Vou deixar aqui no finalzinho também, pra vocês dar o print, entrar em contato e garantir já de vocês. Eles têm vendas presenciais também aqui no Modo Centro Santa Cruz. Vou deixar também o endereço, pra vocês não perder tempo, correr já e fazer o pedido de vocês. Certo, gente? Lindos vestidos, conjuntos e macaquinhos. Com valor de apenas R$ 9,00. Preço único. Com a malha Londo, que é uma malha que estica super bem. E tem um tecido dele, é bem confortável, gente. Dá um caimento muito bom no corpo. E o valor fica de apenas R$ 9,00. Pra quem tem loja de preço único, é ideal, bem baratinho, vários modelos. Então, não vamos perder tempo. Entra em contato, gente. É 811, zap, ddd81, aí 9, 96, 52, 76, 53. É 9,6. Gente, vocês até estão vendo aí, né? De caneta. Porque na hora gráfica errou, mas é 9,6, viu? É 819, 96, 52, 76, 53. Com as vendas presenciais de Modo 100 Santa Cruz, na Rua B, Box 81. Então, não perde tempo. Também tem o estragã que é arroba. Use e tô podendo, certo? Entre em contato e garantir de vocês. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.